Música Ouça já nos aplicativos de música Wesley Safadão, Garota VIP Rio de Janeiro Música Rede Clube A gente se liga no Piauí Música Música Olá, boa noite pra você. O NA2 está no ar com informações sobre o novo coronavírus. Você acompanha com a gente as últimas determinações das autoridades, medidas para evitar que as pessoas se exponham nas ruas, no comércio, em casa e outras notícias que mexem com a rotina da população. A partir de hoje estão com a gente também os telespectadores do Piauí. Inclusive a gente tem uma imagem aqui, olha, é da ponte estalhada João Isidoro França, do bairro de Fátima, em Teresina. A ponte fica sobre o rio Coti, liga as zonas norte e leste da cidade. Todos os jornais que os piauienses estão acostumados a assistir agora serão daqui do Recife. Isso porque um caso de contaminação pelo novo coronavírus foi confirmado na redação da TV Clube do Piauí. O apresentador Marcelo Magno está internado desde domingo no Hospital Pronto Med e o exame dele deu positivo para o novo coronavírus ontem à noite. Por isso, toda a equipe de jornalismo do Piauí está de quarentena. E o governo de Pernambuco anunciou...